O Divino está na Gió 070 e vai mostrar pra gente, o Fred mostrou que a rodoviária tá cheia de pessoas indo, saindo de Goiânia, chegando em Goiânia e o Divino está na Gió 070 que dá acesso a cidades do Vale do Araguaia, tá tendo inclusive competição, pescaria esportiva lá em São José dos Bandeirantes, aquela região toda o pessoal já pegou a estrada ou ainda não, Divino? Boa tarde Boa tarde, Aloares, com imagens de Samuel Dias, a movimentação neste momento, meio-dia e 51, aqui na Gió 070 que dá acesso aí a cidades turísticas, né, como a cidade de Goiás segundo o Tenente Fernando Bastos, da Polícia Rodoviária Estadual, é possível observar que o fluxo de veículos já aumentou e segundo ele, deve aumentar ainda mais até o final da tarde, inclusive amanhã, que é o feriado propriamente dito feriado de tiradentes. Vamos conversar então com o Tenente, né, Fernando Bastos, que vai trazer mais detalhes pra gente porque a Polícia Rodoviária Estadual já intensificou o patrulhamento, já tá com efetivo maior pra operar aí nas rodovias, pra coibir acidentes. Tenente, boa tarde, mais homens trabalhando e mais patrulhamento pra tentar fazer desse feriado um feriado mais seguro nas estradas. Boa tarde, exatamente, muito bem dito. Considerando o aumento de 20%, a Polícia Militar, através do Comando de Policiamento Rodoviário intensifica o policiamento nas rodovias do Estado. Nós fazemos duas ressalvas em questão do período chuvoso pra que o usuário tenha mais atenção na dirigibilidade do veículo e também na questão da responsabilidade do veículo, né, fazer a manutenção em relação a pneus, iluminação, limpadores, que é nesse momento agora dessas chuvas vai ser importantíssimo, né, a condição ideal desse material. As rodovias do Estado, no geral, estão com boas condições, mas tem que observar então essas questões que o senhor abordou e inclusive também o uso de álcool. Álcool em direção jamais. Exatamente. O pessoal que vai divertir aí, que tá acessando aí o interior do nosso Estado e as cidades turísticas, for fazer a diversão aí com o uso de bebida alcoólica, não dirigir, descansar, não dirigir cansado, né, fazer uma viagem, ter um retorno agradável aí, com sucesso, né, após o feriado aí, aproveitar bem o feriado. Vocês vão estar fazendo a fiscalização nos postos fixos e também em alguns pontos da rodovia mais críticos, né? Exatamente. Estaremos em toda a extensão da nossa área do primeiro batalhão. O usuário que necessitar de qualquer atendimento por parte da Polícia Militar pode estar ligando no 198, é o nosso copom, estaremos prontos para atendê-los no que precisar. 198, inclusive, para denúncias, né, se eu estiver trafegando, ver um motorista ali em zigue-zague, que provavelmente é alcoolizado, é só discar 198. Exatamente. Denúncias, apoio, acidente de trânsito, qualquer situação pode ser. E fazemos uma ressalva também para o motorista profissional. Ele pode estar acessando o site da Goinfra, www.goinfra.gov.gov.br, para conferir se no seu trajeto que ele vai estar trabalhando tem alguma restrição. Tenente, uma preocupação que eu tenho certeza que muita gente que está assistindo tem. Às vezes a pessoa está com o veículo ali com o IPVA atrasado. Corre o risco de ficar retido na estrada, se for pego? O ideal que nós falamos, antecipar a viagem, né? Essas questões de licenciamento, a pessoa antes de pegar a estrada, conferir toda essa documentação, a Polícia Militar, através do 198 também, está pronto para fazer qualquer tipo de orientação nesse sentido, para ter uma viagem tranquila e agradável. Para finalizar, quais são as rodovias aí que vocês geralmente registram um maior número de veículos, uma maior movimentação durante os feriados? O primeiro batalhão atua em toda a região metropolitana, nas principais saídas. Então, observamos que após agora esse horário que eu te falei do meio-dia, todas essas rodovias aqui da região metropolitana são bastante acessadas, com ênfase aqui na Geo 070. Nós conversamos com o Tenente Fernando Bastos, da Polícia Rodoviária Estadual. Estão aí, então, as orientações, né, Oloares? Fazer a revisão do veículo antes de sair de casa, ver se está tudo certo com o freio, com os pneus, também ficar atento para a questão do IPVA, ver se está pago, se está tudo ok. Tomar cuidado com a chuva, né, a gente sabe que quando está chovendo tem que pisar menos no acelerador e mais no freio para evitar acidentes. É, a Geo 070 é essa, né, a galera pega aqui em direção à cidade de Goiás, vai descendo ali Turvânia, vai descendo Aruanã, vai descendo São Miguel do Araguaia, vai descendo Mundo Novo, ou seja, é uma região muito procurada nessa época por causa das áreas de lazer e também, né, por causa do rio. Muitas pessoas gostam de pescaria, aquela coisa pesca esportiva nessa época, né. Agora, ô Divino, me ajuda a tirar uma dúvida aqui, que eu tenho certeza que deve ser de muitas pessoas. Aquele documento do carro, o CRLV, que chama, né, Elias, CRLV, antigamente o tal do Verdinho, agora não tem mais. Se a polícia me parar, como é que funciona? Me ajuda aí, tem que acessar o celular, como é que funciona? Perdemos o contato com o Divino, mas eu fiquei curioso com isso, né, porque na verdade, assim, eu fui tirar, eu paguei o IPVA, aí me falaram o seguinte, agora é só eletrônico, né, é só eletrônico, eu tenho que printar no celular, pode imprimir também? Então pode imprimir, né, pode imprimir e guardar no porta-luvo do carro, né. Pois é, aquele documento verdinho que a gente andava antigamente não existe mais, né. Aí você pode imprimir e colocar no porta-luvo do carro, colocar na carteira junto com alguma coisa ali. Então só lembrando, era essa a dica, mas os meninos já me alertaram aqui. Porque eu sou, eu fico perguntando e tem gente que não sabe, então eu queria.